E aí galerinha firmeza É nóis de novo aí Começando mais um vídeo no canal aí Do Claudinho Instalador, sou eu mesmo Hoje a gente vai tá fazendo uma bagaça Diferenciada, ó o Nilton Aí Nilton, salve pra nóis Tamo juntão Hoje a gente vai tá colocando isso aqui Calma, vou mostrar pra vocês aqui Quem que é a criança Isso mesmo Maldi A gente vai tá montando aqui O sub dela original Deu fre-rap Estragou Daí a gente vai tá substituindo Não é muita coisa não, só mesmo pra Dar continuidade no som No som original dela Tá colocando um palantinho de 8 Um like Beleza Rubininha dupla Tá vindo aí, ó Likezinho E uma JBL Só mono Só saída sub Quem vai tá fazendo esse trampo aí Utilizando inversor Pegando a ligação aqui no Sistema original Patrão ali na bota Ali só visualizando Demorou galera? Já começando aí Já deixa aquele like Já se inscreva no canal Pra dar uma fortalecida Sonatão dando uma puxada aí Viu o barulho, né? Tamo junto galera Vem com a gente aí Vem acompanhando aí É nóis Galera, firmeza Voltando aqui Mostrar pra vocês Pro seis Mostrar pra vocês aí Patrão na remoção Mostrar pra vocês aí Não tá sem máscara Só tá Eu e o patrão aqui dentro Tá trabalhando Tirando aí o banco Tirei o banco Vou começar a desmontar o tampão Pra poder sacar esse sub aí E a gente vai fazer um esquema diferente Vou tá fazendo um ar Um buffer, né? Se chama de madeira Pra ele poder assentar certinho ali Daqui ó Tá Sem os bancos A gente tirou os bancos traseiros Tá aqui ó Potência original A gente vai tá alterando Por causa da impedância dela É diferente Você não me engano se falando Deve ser seis ohms Alguma coisa assim Bem diferenciada E a gente vai tá Substituindo, né? Vai tá colocando Bobina dupla, né? De quatro ohms Então a gente vai cair pra dois Fazendo a ligação A gente tá só na veira Acabou de passar BMW ali Uma Z1 Passou um sonatão Chamando É isso aí, galera Vem com a gente Na em casa é os três Mas eu comprei um esqueminha lá Bercinho que aumenta Aí galera Voltando aí ó Tampão picado Traseira do bagulho Tudo picado Vou mostrar aqui ó Entendeu? Dá uma Audi A4 Interiorzão Caramelo Então Taca fita em tudo Que é vão Que vai relar a mão E é assim que vai Desmontado aqui Daí tamo Tamo Ah mania Daí tô aí fazendo essa parada Tirei o sub dele aqui Aqui tá A fiação Gente Olha só Pra vocês tem uma lógica Né cara Às vezes a gente monta o sub Em caixinha E usa fio de Dois e meio Olha aqui A espessura desse fio Velho Daí o que que tão fazendo Isso aqui É o sub Tô tirando ele desse Desse adaptador aqui Que já é pra sair acústica Aqui já Pra par de cima Então posso ter que tirar aquela tela Que é a tela do lado esquerdo Poder tá fazendo a remoção dele Vou tá trocando aqui Qualquer macete que eu venho mostrando pra vocês É nóis Isso aí galera Vou mostrar aqui Esse É o original Vou mostrar pra vocês aqui O detalhe Esse aqui é o que vai tá sendo instalado Esse é o original Qual que foi o problema que a gente deparou Esse aqui é o aro Que vai aqui ó Que faz o que Ele além De suportar Ele faz tipo esse guia aqui Forma uma acústica né Ele entra desse jeito no carro Forma acústica Pra sair exatamente por ali O O vácuo Traseiro do falante O que acontece Essa parede aqui Tá pegando No ímã do alto-falante Então vou tá fazendo um trabalho aqui Debastando Pra ele poder entrar e fixar certinho E aqui vai ter que tá usando um aro Tá fazendo um Baffer de madeira aqui Pra ele poder assentar e travar legalzinho Beleza? Vou mostrando aí pra vocês Olha galera Esse aqui é o trampinho que foi feito Do acabamentinho aqui Pra ele poder tá entrando Ele entra e faz aqui o esqueminha certinho Daí esse aqui eu vou tá tirando essa cor do alho E vou tá colocando o fio Ligado em paralelo mesmo Pra ele chegar e coletar aqui o sinal Pra eu aproveitar até o conector original Eu vou tá fazendo um aro de Um aro buffer aqui Pro esquema do Da fixação dele Senão ele não vai dar Porque ele é Creio que ele deve ser uns 5 centímetros menor Essa parede 5 nada Uns 2 centímetros Menor Beleza galera? Mostrando aí pra vocês É nóis Aí galera O que é que o sisteminha É que o cliente trouxe Como a distância é curta Não estamos usando blindado Estamos usando cabo comum Fita crepe Vocês vão assustar Pra que eu tô isolando o fio Com fita crepe Mas não é não É que eu passei nas molduras ali Pra não sujar né De dedo Querendo ou não A mão não tá tão suja Mas acaba manchando Por ele ser todo caramelo Daí estamos coletando aqui Esse aqui é a saída amplificada Que vai pro sub Que eu vou cortar ela aqui E vou tá usando ela Na saída da JBL Aqui vai ser o sinal Que tá vindo do rádio Sinal baixo Que vai entrar no inversor Ele vai tá entrando no inversor E mudando Invertendo Mudando essa saída aí Pra saída RCA Vamos tá usando isso aqui Pra mandar Vamos dizer saída Positivo e negativo Tem aqui A gente vai tá tentando Fazer a saída remoto Vamos tá vendo Se esse sinal Vai fazer a saída remoto Ou qualquer coisa A gente vai usar Uma saída comum da potência Beleza Esse aqui é um amplificadorzinho Audi Alguma marca Deve ser vestido On Ou Clarion Alguma coisa assim Beleza Eu vou mostrando pra vocês I left a dead pigeon If you're mafiosus Then I'm bringing on Hatry Cecilia Nobody shoot me My body made a hand grenade Girl bled to death While she was chunking Sender razor blade That sounds sick Maybe one day I'll ride the horror Blackula comes to the gas Jackson Dracula Stevie Wonder sees crack babies Becoming enemies In their own families I'ma get income You know what we're soon done Gun by my side Just in case I gotta run A boy on the side of Babylon Trying to front like you're down with Mount Zion Yeah Ooh la 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 It's the way that we rock Where we doing our thing Ooh la 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 It's the natural God that the refugees bring Ooh la 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 So we think Did you know that I should never keep on Yeah 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 in saloons we drink boons And battle rules To hide new us Rap tunes on flat spoons Take no shorts like poofoons See Gucci's, buy Gucci's For Gucci's And Gucci find me in my Mitsubishi Eating sushi Popping Fuji's Hey, hey, hey Gotta take the crew And we don't play, play Say, say, say Like Paul McCartney Not hardly on Look it up I can see right through your blood Niggas huff and they huff But they can't handle us We must We must be fortified I could never hide See Pooley hot Ride with Gucci's Died I'm twisted Not twisted by some other Negros Don't remove our polos On the first episode Let me know Shouldn't just refugees And And The whole South said Pooley And And Have to respect Jersey Cause he's super fly When I'm super high On the Fuji line Ooh la 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 It's the way that we rock Where we doing our thing Ooh la 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 It's the natural God that the refugees The refugees Ooh la 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 So be free Yeah, yeah Yeah, yeah I sit 90 degrees On the Nippon trees Smoking BDs As I burn my calories Brooklyn whose tops become Brooklyn TPs Put at me Galera, vocês tão vendo aí que eu piquei realmente Tem um fio aqui Tô Fazendo um outro aqui Por quê? Porque a gente vai tá ligando o inversor E como é sub Tem que tá vindo esquerda e direita Pra ele não falhar no balanço Entendeu? Então a gente vai tá pegando e vendo isso aí Isso aqui Já é o direito Esse aqui Como não tá vindo som É o esquerdo Porque eu dei o balanço lá no rádio Deixa eu ver se vai dar pra me mostrar Eu dei o balanço ali Beleza? Tá, às vezes a gente fala Pô, o cá cortou o fio ali Isolou Porque esse fio tava vindo som Então a gente precisa de um esquerdo e um direito Que é pra parte do sub Beleza? Aí gente Aqui já tá positivo, negativo, alimentado Tá ali Dei acabamento no chicote Já testei antena elétrica Tudo no esquema Vou passar aqui um paralelo aqui pro sub Que eu vou fazer diferenciado aqui Eu ia usar o chicote dele Mas acabei deixando o sistema ali Vê o cara mais pra frente queira voltar Beleza? E vou mostrando aí pra vocês E aí galera Voltando, ó Bora, né? Bora trabalhar Essa aqui é a intenção Só foi esse lado aqui que eu vou acabar Eu vou pintar ele, na verdade Então vai ficar isso aqui Por quê? Vocês vão entender Esse Vou filmando Esquece Que não é meus olhos Que é o que tá na câmera Foi mal O que acontece? Isso aqui Deixa eu virar aqui pra vocês Vamos colocar aqui pra ficar mais fácil A visualização Esse aqui é o fato Entendeu? Se vocês verem A fixação dele é diferente O outro falando deve ser 8, 8,75 8,60 Alguma coisa assim Que ele é um pouco maior 8,75 não Deve ser 8,25 8,1,4 Então ele acaba Sendo assim O conezinho agora que eu tô vendo O conezinho reforçado Reage bem E o que acontece? Esse falante Aqui Ele não teria lugar pra fixação Acabaria perdendo isso aqui Que é o sistema original do carro Daí o que que eu fiz? Fiz esse ar Ele não tá pintado Não tá lixado Nada Pra quê? Pra eu poder fixar ele aqui Agora vocês vão entender A lógica Deixa eu ver aqui Posicionado Daí ele é fixado Aqui 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 E aqui Então um pouquinho fora Centralizar aqui E aqui Então o que acontece? Daquele outro alto falante Ele vai fazer isso aqui Eu vou fixar esse falante A madeira no suporte E o falante nessa madeira Entenderam? Pra poder aproveitar isso aqui Às vezes vocês estão falando Devem se perguntar Pô, o Claudinho cortou aqui a cordoalha do falante Não, gente Cortei não Ele existe isso aqui Que é já uma saída pra aquela parte E os terminais comuns de borne Pra não perder Esse falante tá funcionando Vai ficar guardado Com o cliente Beleza? Eu vou mostrar pra vocês Foi recortado aqui Simples Fiz uma Moldura Fiz a mão mesmo Daí só dar um acabamentinho Pintar e Bora vir montando Beleza, galera? Vem com a gente Aí, galera Montar tá sujo A bancada aqui Fazer outro serviço Ele aqui Com a moldurinha, né? Moldura não, né? Um baffler, né? Só pra poder ter a fixação Deita no esquema Passar um ar nele aqui Vou colocar no carro E vou estar mostrando pra vocês Beleza, galera? Aí, galera Depois da bagunça O potência tá aqui, ó Eu vou estar fixando ela aqui, ó Prendendo o chicote dela aqui Pra não ficar ali no meio Que não tem lugar legal pra fixação E aqui tem a articulação Do porta-mala O palante tá aqui Eu vou mostrar pra vocês Mostrar pelo outro lado A potência tá aqui já Inversorzinho preso Tudo já no acabamento Vou fixar ela aqui Vou mostrar pelo outro lado Lá pra vocês também Aí, galera Finalizado Ele ficou nesse esquema Deixa eu ver aqui Esse aciona a lanterna Daí, como o cara pegou Falou que ele queria Era um Pra realçar o grave, né? Daí foi passada a fiação Aqui tá conectado o original Mas é... Não tá sendo utilizado, não Ficou nesse sisteminha aí Consegui realçar Um gravizinho aí Pra dar aquela realçada Demorou, galera? Esse aí foi o... Baixar o som aqui, né? Olha o Newton aí Desse aí foi o trampinho aí Troca do sub Da Audi A4 Beleza, galera? Se inscreva aí no canal Deixa o seu like aí Pra dar aquela fortalecida aí E aí